Agora seria interessante pedir pra ele narrar, principalmente a parte interna da nave, assim, o que o pessoal vai querer saber dele, mas como é que são esses seres ali dentro da nave, como é que era? Aí você vai levando ele, traduzindo em inglês, acho que é mais fácil pra gente. E aí você vai perguntando em cima, porque é impressionante o caso dele. Vamos falar então. Posso? Claro. Não tinha muita luz, é bem baixa, é pouca luz, era lugar apertado e o teto era bem baixo. Bem baixo. E era bem úmido, ele tinha dificuldade pra respirar, ele não sabia se era porque ele estava machucado devido ao impacto do raio, da queda, ou se realmente era uma atmosfera com pouco oxigênio. E os criaturas, como eles se olham? Os criaturas são o que são descrito de outras notícias como os criaturas, como os criaturas são descritos de outras notícias. Em meu caso, o meu caso, os olhos realmente tinham uma pupila, que você pode ver. Mas eu tenho uma teoria que talvez os olhos que o olho parece solid black, poderia ser um tipo de contato de contato protetivo, porque os olhos tão grandes teriam ter que virar porque eles vivem em uma luz tão brilhante, que eles precisam agarrar mais luz. É, e o que ele falou aqui, os seres são os clássicos greys, a diferença é que tinham pupilas. Todas pretas, assim. Tinha pupilas, e alguns não, alguns não tinham pupilas, os olhos eram todos negros, e ele acredita que seria uma proteção contra a luminosidade, porque da onde os seres viriam, tinha pouca luminosidade, e eles estariam em um local com mais luminosidade, então precisariam dessa proteção ocular. A diferença do caso dele é que, em vez de ele narrar aqueles olhos oblíquos, ele está narrando que eles tinham um olho com pupila, e há uma desconfiança dele de que os caras usavam uma cobertura, como se fosse um óculos escuro, e que dá a impressão dos olhos oblíquos para cima, e que seria uma proteção contra a claridade, que para eles é demasiada. Tá, então ele entrou numa nave, a nave baixa, muito úmida, e ele se deparou com greys, com olhos e pupilas bem escuras, assim, umas proteções. Que ele achava que fossem óculos. E depois que ele encontrou o grey, o que ele tentou fazer com o grey? E depois que você estava lá, o que você está tentando fazer? Escair. Todos os meus esforços eram de, de alguma forma, sair daqui. Não foi uma reação muito racional, eu estava em uma pânica total, porque se ele tivesse sido em espaço, em algum lugar onde não havia água, ele teria sido morto para abrir a porta para sair. Ele tentou escapar. Isso eu acho que não preciso nem traduzir. Ele tentou escapar e estava em um local inóspito, não estava conseguindo respirar. Então, numa situação dessa, você quer ar. Então, ele tentou, de todas as formas, fugir, achar uma porta, achar alguma coisa que ele pudesse fugir, escapar de lá e sobreviver. Abaixado, num lugar úmido. Você está lido, certo? Você está lido, você está lido, você está lido, você está lido. Quando eu first woke up, eu estava lido na mesa. Eles estavam fazendo algum tipo de processo, eu acho, para tentar me reviver. Mas eu senti um grande grande dor em meu corpo, e o sentimento de suffocatório, o sentimento de que eu estava semejando, me fez pensar que eles eram um dispositivo em meu corpo, e algo que tem a ver com salvar a minha vida. Eu não pensei assim, no momento. Ele se encontrou deitado, a primeira coisa que ele lembra é estar deitado, com muita dor no peito, e vocês tentando ajudá-lo no entendimento dele. Inclusive, tem uma parte do filme que mostra que tem um aparelho em cima do peito para curar ou revivê-lo. Ele falou a palavra revival, revivê-lo de alguma forma. E ele, desesperado, nesse momento você não pensa. Quer fugir. Quer fugir. E ele, nesse dia, nesse acontecimento, ele achava que queriam matá-lo, alguma coisa assim. Ele não tinha essa noção de que poderiam estar querendo curá-lo. Isso é importante dizer. Porque a gente pensa na abdução, e é o correto de pensar, na minha opinião, que é uma coisa ruim. Você é abduzido, você é tirado do seu local, e devolvido. Mas você não quer sair. É uma coisa abrupta. No caso dele, não sei se foi... Você acha que eles te deram a luz, por causa ou, sabe, porque eles estavam assustados? Na época em que eu fui atrapalhado por essa energia, minha equipe e o resto dos homens que estavam comigo assumiram que era como atrapalhar uma arma. Mas, em hindsight, depois de fazer muita ideia sobre isso, eu acho que isso foi, talvez, algum tipo de descarga acidental. É, o que eu perguntei para ele. Eu falei, você acha que o pessoal atirou, a nave atirou o raio em você de propósito? Ficou com medo de você? Você foi, apresentou ser alguma ameaça para eles? Ele falou, olha, o pessoal que, meus amigos que saíram correndo, eles acharam que eles tinham atirado em mim. Mas, depois de muito pensar, eu acho que foi sem querer. Foi uma descarga elétrica. Descarga. Sem querer. Foi o que o Wagner falou, lá é um local de muitos raios. Ele acha que um raio pode ter atingido o objeto. Entendi. E aí, com a estática, refletido, eletricidade, aquela mistura toda, aquela mistura física, química toda, um raio saiu nele porque ele é uma pessoa... Isso é física. Você é o para-raio. É o para-raio, né? Você está parado ali no chão. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás. A gente está falando da nave, está muito legal. Mas eu queria entender, na hora da abdução mesmo, o que ele sentiu para ele contar para a gente, na hora que a nave puxou ele do solo. Porque no filme tem toda aquela coisa que ele estava pelado e não é verdade, né? Mas conta essa parte da... Aliás, o filme tem muito exagero e coisa que não bate. Ele, inclusive, quer remasterizar, refazer o filme. Porque, inclusive, a atmosfera do filme ficou bem pesada também e ele gostaria até de que fosse refeito para uma coisa que tem muito exagero ali. O filme é de 93, 94. Isso. É, pode perguntar do filme e depois a gente vai para a abdução. Uma outra teoria sobre o que essa energia foi, foi, na época, que algumas pessoas pensavam que eu estava em perigo de alguma radiação da esfera e eles tiraram isso apenas para me mover de volta para me manter tanto de radiação que vem. É, sobre o raio ainda, há a teoria de que eles atiraram, devem se tirar para afastar ele, não ficar próximo do objeto que podia ter emitido algum tipo de radiação. Para não contaminá-lo, eles afastaram. Então, vamos lá.